Fala pessoal, Iniciativa Nerd no ar Fala galera, Iniciativa Nerd no ar trazendo pra vocês Fala galera, Iniciativa Nerd no ar trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro canal Galera, faz muito tempo que eu não trago vídeo Tentado uma correria a minha vida Eu realmente não tenho tido tempo de fazer vídeo Mas de vez em quando eu tento trazendo algo diferente Eu espero em breve poder voltar a trazer vídeos periódicos aqui pro canal O vídeo de hoje é mais um trailer pra conhecimento de todo mundo Do remake de Shadow of the Colossus que deve sair no ano que vem Bom galera, sem mais delongas, vamos ver o trailer aí Se curtir, deixa um like aqui embaixo pra ajudar na divulgação Se possível, divulgue nas suas redes sociais Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais E de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos É isso aí galera, junto sem iniciativa, valeu, falou e tchau E aí Tchau 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 Tchau